E sejam bem-vindos a mais um Vamos Conversar. Então as festas e as saídas acontecem em Angola. E vamos conversar com uma diva da música angolana que dispensa apresentações. Eu tenho dito sempre, as pessoas dizem, ah não digas isso, mas eu só quero lançar mais um CD. Os nossos comentaristas, como sempre, vão estar de língua afiada. Depois depende de como, o que é que levou aquela pessoa a fazer o amor. Eu acho que nós temos que pensar, uma criança vai gerar uma criança.